Olá, tudo bem? Para você que está chegando agora, eu sou o Marlos Nevidal, editor aqui do Alto Segredos, e hoje nós vamos falar de duas novidades da Chevrolet. Antes, vou pedir para rodar a vinheta. Neste meio tempo, você vai lá, curta o canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, afinal isso é muito importante para o nosso crescimento. E se gostou do vídeo, compartilhe e nos ajude a crescer, a fortalecer aqui o canal do Alto Segredos. A Chevrolet nem apresentou a nova Montana e o Alto Segredos já apurou ali com exclusividade que a picape terá uma versão RS. A estreia deve ocorrer na linha 2024 do modelo, então sua apresentação pode ocorrer ali no finalzinho deste ano ou no começo de 2024. Provavelmente vai ser assim para dar aquela segunda novidade para a sua picape. No visual externo, ela vai seguir ali o que já é visto no Onix, no Onix RS, com grade em formato de colmeia, um para-choque diferenciado, a gravatinha da Chevrolet em tom escuro, faróis com a máscara negra. De lado, provavelmente ali vamos ter uma roda de 17 polegadas, também com acabamento em preto. Ainda não está confirmado ali o que vai ser mudado ali na lateral, para se vai ter alguma saia, alguma coisa. Mas dificilmente vai ter também, ela deve fazer alguma pintura ali naquela parte de baixo que é preto ali na picape. Deve receber uma tonalidade diferente para ficar com esse visual aí da versão RS. O cabo dos retrovisoras ali vai ser pintado em preto. Na traseira também a gente acha que não deve ter nenhuma mudança ali, afinal é um carro com essência para ser um carro de carga. Então, não deve ter algum para-choque ali muito diferenciado, para a picape não perder ali a sua funcionalidade. Por dentro, é padrão também na linha RS aqui no Brasil, é ter acabamento todo em tons escuros, o material dos bancos ali revestido em material sintético, com alguma costura em vermelho, que deve ser replicado ali nas saídas de ar condicionado. E basicamente esse visual fica restrito aí, são os adereços, que essa linha RS não tem alteração em motor. Ela é basicamente um esportivo de visual. O motor será ali 1.2 Turbo Flex de 133 cv, ligado ali ao câmbio automático de 6 marchas. Além da picape, o Auto Segredo já tinha antecipado em 2022, que o Tracker teria sua versão RS, né? E vai ser novidade aí na linha 2024. Provavelmente vai seguir ali o visual do irmão chinês. E vai ter o motor 1.2 Turbo Flex, também de 133 cv, ligado ali ao câmbio automático de 6 marchas. Porém, a marca também não deixará ali as suas versões 1.0 sem novidade. Então ela prepara a versão Midnight ali para o seu SUV compacto, que afinal foi líder em 2022, e a marca não quer deixar a peteca cair e mira aí a liderança em 2023. A gente ainda não confirmou se ele vai ter outras opções de cor, como aconteceu na linha Cruze, que recebeu ali a versão Midnight, com duas ou três opções de cor. Se a Chevrolet não optar por outras cores, o Tracker Midnight ficará ali com a cor preto ouro-negro. Aí tem aquela roda em tons escuro, esse desagrade ali também, com provavelmente vai ter um acabamento em Black Piano, a gravatinha da Chevrolet em tons escuros, tanto na dianteira quanto na traseira. Nas portas dianteiras ali você vai ter a logo Midnight, e por dentro também você vai ter ali acabamentos em tons escuros, que é o padrão aí dessa versão Midnight da Chevrolet. O motor é 1.0 ali de 116 cavalos de potência e ligado ali ao câmbio automático de seis marchas. É isso, nesse vídeo de hoje aí foi só para adiantar essas novidades aí da Chevrolet. Um abraço a todos, peço que se gostaram do vídeo compartilhem e dê aquela moral para a gente. Valeu galera, até o próximo vídeo!